Seu João está com 64 anos, vive na casa de passagem A8. Ele é dependente de álcool e conta que começou a beber com apenas 10 anos. O patrão trabalha no assolto, o patrão mandava buscar para ele, disse, é um recheio para mim e vir. E agora, como é que o senhor está? Eu passo um mês, dois meses sem mexer com isso. Seu João, que é solteiro, conheceu Dona Rosarina, que é viúva e os dois vivem juntos há 4 anos na casa de passagem. Ela não possui vícios, ou melhor, um só. Pelo amor que eu sinto por esse homem. É por amor que Dona Rosa veio morar aqui com seu João. E apesar de viverem longe da família, gostam do lugar. Aqui tem tudo o que a gente quer e tudo o que a gente precisa. Aqui a gente fica mais, não é seguro. A gente invita que lá fora o mundo é aberto. A casa de passagem existe para acolher e orientar pessoas dependentes de drogas e prepará-las para o retorno ao convívio social, não para que se torne uma casa permanente. Como é o caso de Sueli, que acabou de chegar. Fez questão de nos dar entrevista. Eu fico de mês em mês sem fumar, às vezes vem a depressão, aí eu fico nervosa, começo a brigar com vocês tudo. E eu brigo com o São Milton, brigo com as cuidadoras, brigo com as monitoras, tudo. Só um amor de pessoa. Uma hora que eu melhoro um pouquinho, eu vou e peço desculpa a todo mundo. Aqui, Sueli será acolhida e receberá todo o apoio e orientação dos profissionais para voltar ao convívio social. Além de novo nome, agora Madre Teresa de Calcutá, a casa de passagem está sob a administração do Abrigo São Francisco. E as mudanças da nova administração já começam pela construção deste muro, que terá cerca de 5 metros de altura e aproximadamente 60 metros de extensão. Tudo para inibir a entrada de drogas no lugar. Oito internos trabalham na obra e outras mudanças também estão previstas. O corpo técnico é o mesmo, mas a gente tem hoje um psicólogo e a gente vai ter um tempo determinado para que essas pessoas tenham um objetivo, tenham propósito de vida dentro dessa casa. Então essas pessoas vão vir para cá e a gente com esse corpo técnico vai fazer com que essa pessoa possa ser ressocializada, reconstruir sua vida, ou voltar para sua família, consegue emprego, consegue acaminhar a sociedade.